Música Courtney Cox está prestes a subir ao altar para trocar as alianças com o seu amor, John Lintide. Um momento especial que irá contar com a presença da colega e amiga da série e friends, Jennifer Aniston. A Lias, segundo as mais recentes informações, Aniston desempenhará o papel de dama de honor. De acordo com o Mirror, Courtney e Jennifer ficaram ainda mais próximas nos últimos meses e têm uma amizade muito forte. As atrizes são amigas desde que protagonizaram Raquel Grimm, Jennifer Aniston, e Mônica Geller, Courtney Cox, em Friends. Quando Aniston se casou com Justinter Oaks em 2015, de quem se separou no início deste ano com Courtney, também desempenhou o papel de dama de honor. Música Música